Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 A sala até que tá de boazinha, a ping tá bom Vamos ver esse cara aqui, nossa E WXP, onda né galera, já sabe já né Dependendo se acabar essa partida rápido, dá pra gente gravar aí até 3 partidas Nossa, o cara do outro não me viu lá hein Deixa eu pegar a minha P7 aí fora Ah, não tem bala também Não tem bala também velho Peguei essa Vector aqui Acho que essa Vector presta hein velho Colocar uma Center bem aqui ó Já que o respawn tá pra lá Nossa Que isso Ah não, não vi o cara velho Nossa, juro que eu não vi esse cara Caralho Tava 12 já mano Como faz falta uma EMP velho Estou acostumado a ficar atacando EMP Nossa, esse cara tá teleportando velho Porra é essa Leg switch mano Tem mais ninguém aqui O cara pulando lá SMSMC tá bom hein cara Opa Hostel UAV Aproveitar pra ruxar aqui né Deve ter cara nas costas Não, tem cara lá em cima Nossa UAV UAV O cara tá ali ainda Tá ali, eu vou abaixar aqui que vai vir uma Por ali no meio O que eu falei E esse Rodrigo tá bem lagado cara Muito bem lagado Nossa Foge daqui Pra esperar aqui né velho Tô de B23 mano Nossa, morri O cara tava de cap Tava de cap Aproveitar que não tem ninguém aqui E botar Você entregando o melhor lugar dela Esse mapa você tem que colocar aqui mano Daí você deita aqui embaixo E Solta as paradas Tá vindo o cara daqui Cara, minha mira Tá muito bugada ainda velho Eu não sei velho Se não a W tiver assim também Vai ser chato hein mano Tem que formatar o PC eu acho O cara que traz O cara que traz Esse pau tá aqui atrás mano Vamos lá Vamos lá E o cara atacou Nossa, o cara deitadinho ali Safado Nossa, tá vindo tudo aqui mano Matei 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 Cacentro ou não? É Fai na kill Cacentro e gun 33 barra 3 Cadezinho de 11 Então é isso galera Assim que eu voltar na próxima partida Eu dou um corte no vídeo Voltamos aí galera Novamente no mapinha Rage aí Só troquei a arma aí Os scorestreaks Eu deixei o mesmo Tá bom pra mim Esses scorestreaks Pelo menos Para os que eu tenho liberado Né E vamos lá Tô aqui com uma MP7 Com quickdraw E silenciador E cara Tô gostando de usar quickdraw Tô usando em tudo agora Tacar uma MP aqui Deixa eu ver Nossa, esse cara não logou ainda mano Só eu aqui Um cara passando pra lá Dá aquela ruxada aqui Deve ter um cara por aí Ah, patei o kill Vamos ver Vou pegar essa N aqui mano Não pode desperdiçar a N não Ué, tá muito quieto isso aqui mano Tá muito quieto Nossa, como que eu matei esse cara Ah, não Como que eu morri agora Por esse cara Nossa 400 mil tiros Pra matar Nossa, matei o cara No centex Que milagre Opa Pegar esse MSMC aqui Com longbarrow E kickdraw Assim que eu gosto Fica atento ao mapa E vir pra cá Nossa, que mira horrível Aproveitar Aproveitar e atacar um Lightning Nossa, galera Vindo aqui Vai, 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 vai Vai Lightning Boa Triple kill Aproveitar que eu tô aqui Já coloca a Sentry Não, 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 não Não, não Fugir aqui Fugir aqui Mas quando tá de longe É um abraço Não, velho Aff Acabado de passar ali O cara Meu Deus O cara passa O cara passa por dentro Parece que eles jogam De futebol De play 1 Meu Deus Mano Como isso Eu deve até coçar Meu saco Vamos lá Nossa Bom que eu matei esse cara Deixa eu rushar aqui por trás Tacar aquela Sentex Aleluia Vamos snipar aqui Agora Não Ah, velho Porra Consegui matar um cara De perto Sem gunfight nenhuma Olha esse MP7 Que não tá matando Olha isso É um pente Pra matar o cara Nossa Cagada Fugir essa Me escaragar aqui Outro nível Né, velho Outro nível Esse cara H Cara aqui Sniperzito Ah, tá Só aceitar agora Acho que vai dar pra jogar mais uma ainda Hein, galera Porque foi rápida as partidas Então Pra gente terminar mais rápido Aí o RTC Teremos que jogar mais partidas Por vídeo, né Por episódio 24 barra 7 É, não foi lá aquelas coisas Mas Tá opando Tá valendo, cara Então é isso Vou dar um corte aqui no vídeo Assim que voltar A partida Vamos lá Voltamos aí Escolhi a PDW Agora dessa vez Cada partida mudando De arma E Tamo aí na terceira partida Do episódio Do Brand Commander Que faz Bastante tempo Que não temos, né Três partidas Em um episódio Acho que faz uns Quatro meses Isso, velho Aí eu vi Aquele cara lá E não fui, mano Porra Sou muito burro Sei que você tá vindo aí Toma Toma Minha PDW Não tem pra ninguém Nem Scar Manja aqui Scar adianta Nossa Eu varei Ué Como assim Eu matei dois ali, mano What the fuck, velho Varei o cara lá atrás Eu achei Galera Nesse finzinho De BO2 Quem quiser usar PDW Tá muito boa Tá melhor que a IN Até Sério mesmo Tá muito boa Usem Grip E mais Outra coisa aí Qualquer que quiser, né Porque Grip Tá deixando ela Muito top mesmo Pegamos Counter UAV aí Carregar Acabou UAV, velho Ai, liberamos IMP Aí Eu troquei Os caras Seria que eu botei IMP IMP é bom, cara Por aqui Bora lá Pegar essa arma Aqui do chão Carregar Minha PDW Vamos ver se a gente Consegue pegar Pelo menos Um IMP Aí, né Ah, respawn Tá aqui Então tá De buenas Bora Os caras Tão vindo por aqui Então vamos Opa Espera a vinda Sei que ele tá ali Ah, eu tô sem hardline Isso que é o foda Senão eu já tinha pego IMP Ó o cara aqui, mano Nossa Subir aqui Vai vim Ai 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 Como assim Velho Ah não Como que esse cara Me viu ali Velho Na moral Não tem Os caras não estão com UAV Mano Caralho Vou olhar pra baixo Aqui Ele vai tá aqui Porra Porra Mesmo Velho Não tem ninguém aqui Juro que eu vi Um cara aqui Mano Olha aqui Ah, sniper Mataram Esse cara só pega o resto Né, velho Só pega o resto Nossa Triple kill Sorte que não respawnaram aqui Senão eu tinha morrido Agora aparece o cara aqui no meio, né Vamos lá Vamos lá Acabar essa partida Ah, velho Porra Fui dar o jump Ele não serviu pra nada Sei que tem cara aqui Ai, não Olha esse rota, velho Só camperando no fundo do mapa Pra não ficar negativo Deve tá por aqui Pegar essa MMG aqui Esse trambolho Pelo menos não tá tão lerda Tá com quickdraw E Reflex Nossa, velho Ah, mano Mentira Não morre Os cara escondidinho Lá, mano Ai, ai, ai O cara entrou mirado Nossa, agora matei ele bonito, hein Subi aqui Tem ninguém Tem ninguém Olha esse rota, cara Só morro pra ele O cara tá me caçando Caralho Caralho Os cara aí Tá bom Nossa, tinha sniper em cima Tinha sniper embaixo Caralho Nunca acho o cara de frente, mano Incrível Porra 30 barra 10 aí Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixe seu like Mais favorito Vamos tentar atingir aí 250 likes Valeu Falou E Fui